Bom, dando continuidade ao Fique Atento 3, que é um curso que nós estamos promovendo e nesse ano de 2017 é o Fique Atento 3, nós vamos hoje falar sobre os sinais e sintomas de alerta ao câncer infanto-juvenil. Nesse slide vocês percebem que tem o apoio de várias instituições, porque isso é um projeto multa-institucional, então nós estamos aqui no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, mas vários apoiadores têm contribuído para que esse curso tenha a sua continuidade. Bem, isso aqui é uma desconstrução de um slogan, que a gente, isso é uma fala minha, mas eu acho que é bem pertinente quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, quando tratamos de câncer em crianças, adolescentes e jovens, é o único momento onde a pressa é amiga da perfeição, porque tudo é para ontem, tudo é para ontem, vocês vão poder entender no decorrer da nossa fala. E aqui o doutor Drauzio Varela, que é um profissional bastante reconhecido dentro da classe médica e também na população, porque participou de várias fantásticas, trazendo a sua grande contribuição, ele costuma, ele traz uma fala também, que essa doença, o câncer infanto-juvenil, esses tumores, costumam ser bem mais agressivos e avançam de maneira muito mais rápida. Mas a boa notícia é que a enfermidade tem alta chance de cura. Na verdade, se não fosse a demora, que muitas vezes o paciente enfrenta até chegar à unidade de excelência, alguns tipos de tumores, o índice de cura poderia atingir 90%. Então, é aí que a gente vai falar para vocês da responsabilidade de cada um de nós, para que a gente possa atingir esse índice de curabilidade para os nossos pacientes. Bom, então vamos começar falando um pouco do que é essa doença. O câncer infanto-juvenil, a grande maioria dos tumores são predominantemente embrionais, e daí as células serem bastante diferenciadas. Por isso que quando a gente fala que a pressa da realidade é importante que a gente faça o diagnóstico o mais rápido possível, porque elas têm uma velocidade de crescimento muito rápida. Mas, em contrapartida, como o doutor Drauzio Varela coloca, a resposta ao tratamento é bem melhor. Diferente do câncer do adulto, tem muita chance de curar essas crianças. E atingimos no princípio, como em qualquer outra patologia, que a anamnese, ela deve ser uma anamnese bem detalhada, é uma anamnese investigativa, porque dificilmente vai chegar para você, e vocês também vão entender ao longo da nossa fala, esses sinais e sintomas da doença, que se confundem muito com os sinais e sintomas das doenças normais da criança. E se a gente não for partir de uma forma investigativa, então a gente pode pecar nesse diagnóstico. Também prestar atenção no feeling da mãe, o sentimento dessa mãe, que é aquela que está no cuidado direto com a criança e fazer daí uma assistência humanizada. Então, fazendo aquilo que nós, enquanto médicos, aprendemos na nossa faculdade, que é fazer a anamnese, fazer o acolhimento e, a partir daí, talvez a gente pudesse errar menos. Então, nesse exame físico minucioso, que você vai se dispor a fazer, você pode flagrar a doença na sua fase inicial. E o diagnóstico diferencial é difícil, porque também já coloquei para vocês, muitas doenças benignas com muita infância se confundem com essa patologia que tem uma raridade, mas tem também um impacto social muito grande. Então, uma letra que a gente traz para os médicos, tem alguns desses tumores que comprometem pouco o estado geral. Então, isso os médicos têm que ficar atentos. E na década de 70, no passado, em torno de 1970, as taxas de cura estavam em menos de 35%. Hoje, ainda é ruim, porque a gente poderia ter bem melhor. Tem uma informação da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, bem recente, que visitou, fez uma visita técnica em várias regiões e, no Brasil, essa taxa de cura, de uma forma geral, é 48%. Mas se essas crianças, elas tivessem com a mesma patologia em países desenvolvidos, com certeza, a gente conseguiria taxas bem maiores. Então, as crianças, elas morrem mais, não por ter só câncer, mas por elas estarem dentro do Brasil. Porque nos países desenvolvidos, essa taxa, ela chega a mais de 75% e, em alguns casos, a mais de 90%. Então, reforçando aqui a importância desse diagnóstico precoce. A carcinogênese, que é exatamente a origem do câncer, ela está relacionada a fatores ambientais, genéticos e até o próprio paciente. Para o paciente, para a criança e o adolescente, os fatores ambientais, não é que a gente não vai trazer essa questão para as crianças. Que é muito importante que os hábitos de higiene e os hábitos de nutrição, eles sejam seguidos, porque isso pode não servir para a criança agora, mas isso vai ter uma repercussão no futuro. Mas o que a gente tem de mais concreto é a genética, é a relação de alguns tipos de tumores com a genética. E também situações que são inerentes à própria situação do próprio paciente. A prevenção primária, que é tão utilizada no adulto, para a criança, nós temos situações muito pontuais, que é, por exemplo, a vacina contra a hepatite B, levando, tentando evitar o desenvolvimento de um tumor raríssimo na criança, que é o hepatocassinoma. Então, isso não tem quase nenhum impacto. E a vacina do HPV começou a ser utilizada recentemente e que nós não sabemos ainda qual é o impacto que isso vai trazer no desenvolvimento do câncer de colo de útero. É interessante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que prevenção primária na criança não tem um impacto importante. O rastreamento é a mesma coisa. Existem algumas situações de algumas malformações e síndromes genéticas, que vocês vão ver também no decorrer da nossa palestra, que é importante rastrear para que se faça um seguimento dessas crianças. Houve um trabalho, vocês estão vendo aqui esse nome, neuroblastoma, é uma doença do sistema nervoso simpático e que é um tumor ainda que se conhece pouco e que houve um rastreamento feito no Japão para identificar e tentar melhorar os resultados de curabilidade dessa doença. E na realidade o impacto não foi tão grande. Então a gente prefere dizer que dentro do rastreamento o que a gente tem que estar atento nessas malformações e algumas síndromes genéticas que a gente pode ficar fazendo esse acompanhamento, mas eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, efetivamente o que a gente tem é a prevenção secundária, que é a detecção do câncer em seu estágio inicial, que é o diagnóstico precoce. Então, mais uma vez eu relato, não é fácil, não é fácil porque se confundem com doenças comuns da infância, mas se ficar atento e fazer tudo aquilo que a gente apontou anteriormente, eu acho que a gente vai acertar muito mais. E quando a gente faz o diagnóstico precoce, a prevenção secundária, automaticamente nós estamos fazendo a prevenção terciária, porque a gente vai levar menos complicações e sequela do tratamento. Nós vamos tratar menos essas crianças e vocês vão ver agora o que a gente, daqui a pouco a gente vai passar. Então, isso aqui é só para resumir tudo isso que a gente falou. Então, os fatores de risco, que podem estar em relação diversos, essa prevenção primária que nós colocamos que não tem impacto nenhum, quase nada para a nossa faixa etária, os sinais e sintomas de alerta dentro do diagnóstico precoce, que seria a prevenção secundária, levando a uma prevenção terciária, que a gente estaria reduzindo as complicações e as sequelas advindas desse tratamento. Lembre-se que nós estamos aqui falando de criança, no seu período de desenvolvimento. Então, tudo aquilo que a gente puder reduzir o tratamento vai ser muito importante para eles. Alguns atrasos, efeitos do atraso do diagnóstico. Por exemplo, quando a gente diagnostica um paciente com um tumor como sarcoma, quando a gente diagnostica precocemente, vocês estão vendo que o índice de cura chega a 90%. Em contrapartida, se eles já forem sarcomas avançados, isso cai para 30%. Então, além disso, volto a falar, eu estou repetindo aquela fala, a gente vai ter necessidade de um tratamento mais agressivo, com menos chance de cura. E nós vamos ter as sequelas desse tratamento. Então, os tumores de sistema nervoso avançado, tumor ósseos, tumor de sistema nervoso central avançado, que tem uma repercussão muito grande, dificulta a cura e sequela mais. Os tumores ósseos, em que a gente poderia tratar menos e evitar as mutilações. O retinoblastoma, que é um tumor ocular e que se for diagnosticado precocemente, nós vamos evitar da retirada desse olhinho dessa criança e trazer resultados também de cura muito maiores. Então, tratados tardiamente, maior possibilidade de sequelas tardias e um impacto negativo na qualidade de vida. Isso aí é um recado que a gente traz para vocês. Alguns tratamentos que são feitos aí arbitrariamente, como por exemplo, o uso de corticóide, gente, tem sido banalizado o uso de corticóide. A gente sabe que na artrite é uma droga que precisa ser usada. Mas vamos ser mais criteriosos, porque isso pode atrasar o diagnóstico de uma leucemia, porque tanto a predinizona como a dexamedazona, elas são altamente utilizadas na leucemia, principalmente na leucemia linfóide aguda, podendo levar o paciente a uma remissão, atrasar. Além de atrasar esse diagnóstico, as células vão se tornar mais resistentes e com isso a gente ter mais dificuldade em curar esse paciente. Osteomielite, né? Vamos lembrar, podemos até ter imagens semelhantes. Então, é sempre, a gente recomenda, não libere aquele paciente se você não tem a certeza do que você está vendo. Então, é isso aí. Se você fizer isso, nós já vamos acertar muito nesse diagnóstico precoce, tá? Alguns desses pacientes, eles são atendidos nas emergências. Então, isso também merece ser levado em consideração, porque principalmente as leucemias. Então, emergências como emergência hematológica, uma anemia, uma hemoglobina menor do que 7, uma plaqueta menor do que 10 mil, leucócitos acima de 100 mil. Isso é considerado uma emergência, tá? E a gente percebe que, às vezes, essas crianças perdem a sua oportunidade de fazer o seu diagnóstico precoce, ser encaminhada para uma atenção terciária, porque o profissional, ele não está habilitado a identificar a gravidade disso aí que a gente está mostrando. O sistema nervoso central também, às vezes, são pacientes que chegam numa emergência com um quadro de confusão e que você tem que fazer aquilo que a gente deixa lá para trás. Então, você precisa fazer aquela anamnese detalhada, investigativa. Veja, não é simplesmente deixar o paciente, a família falar. Procura, faz essa investigação, porque você provavelmente vai acertar também mais. Então, pode ser uma criança que seja um convulsivo ou chegue mesmo a fazer pela primeira vez, ou tenha até um antecedente. Mas não vamos esquecer que podem ser sinais e sintomas de hipertensão intracraniana e que, se não tiver uma derivação, não tiver uma assistência imediata, essa criança pode vir a falecer sem nem fazer o seu diagnóstico, como tantos outros que a gente sabe que existe uma subnotificação dos tumores do sistema nervoso central. por esse desconhecimento que nós temos com relação a essa doença. E tantos outros, paralisia dos nervos cranianos, déficit neurológico, focais, ataxia, alteração ou perda da visão e paraparesia. Então, são alguns sinais e sintomas que podem estar relacionados a tumores do sistema nervoso central. A mesma coisa falando da parte do endócrino. Então, diabetes sensípido, puberdade precoce. A puberdade precoce chama mais atenção, mas o diabetes sensípido não. E a gente pode ter tumor nesse eixo hipotálamo hipófise que ele caminha fazendo esse quadro de diabetes sensípido. Sistema genitulinário, hematúria macia. Pode ser um cálculo, mas pode ser um tumor, pode ser até relacionado a uma doença sistêmica. Então, sempre é importante chamar atenção para esses sinais e sintomas. No sistema musculoesquelético, também claudicação, dor grave nas costas ou nas articulações. Tudo são coisas que é muito geral, muito generalizada, mas é preciso fazer essa anamnese investigativa para tentar afastar a doença. Distensão abdominal. Se houver dificuldade em se fazer uma palpação, procurar ajuda ou lançar mão de exames que possam afastar uma massa abdominal. Então, são coisas que a gente traz para vocês e que vocês devem ficar atentos para tentar fazer esse diagnóstico mais precocemente. Existem alguns fatores que podem influenciar no tempo para o diagnóstico. Um deles é o tipo do tumor. O tumor mais evidente e que tem um tipo de sintomatologia mais gritante. Então, ele chega mais, é mais fácil, vamos dizer assim, ou menos difícil de fazer o diagnóstico. Um deles é o tumor de Vilmes. O tumor de Vilmes é um tumor renal. Então, ele cresce no sentido longitudinal. A loja renal fica preenchida, apesar de que acomete pouco o estado geral da criança. Mas o tumor é quase que visível. E muitas vezes é a mãe que descobre. As leucemias que tem também, normalmente, elas tem um contexto mesmo de sintomatologia. Porque, por exemplo, sangramento é uma delas. Assusta. Então, a família procura mais rápido o serviço de saúde. E também chega para o médico, né? Também. E isso chama mais atenção. Mas, mesmo assim, nós temos algumas situações que, infelizmente, demoram a se fazer diagnóstico. Os tumores de sistema nervoso central, em contrapartida, não. Porque a sintomatologia deles é muito ampla e confunde-se muito com alguns sinais e sintomas de doença comum da infância. Então, quase sempre esses tumores chegam muito avançados. Assim como os tumores ósseos, principalmente os ósseos. Porque o osteossarcoma, que é um tumor próprio do adolescente, né? Acontece fora dessa faixa. Mas, isso muitas vezes passa despercebido. E só chega, muitas vezes, com doença já avançada, com metástase pulmonar. E vai dificultar, sem dúvida, tanto a cura do paciente. E como o tratamento vai ter que ser bem mais agressivo. Então, já falamos um pouco desse tipo de tumor. Já relacionamos com a localização do tumor. E a idade do paciente também, quanto menor o paciente, isso facilita mais um pouco o diagnóstico. Porque está mais sob os cuidados da mãe e ela leva mais frequente. Tem consultas de rotina com o médico. E isso aí, numa faixa mais adiante, é preocupante para nós. A suspeita clínica pelos médicos. Existe uma desinformação geral dos médicos. Não estamos aqui fazendo nenhuma crítica, mas a gente gostaria muito. E a gente sabe que as escolas médicas, elas não preparam os médicos para isso. E, como é uma doença rara, apesar do impacto que é grande, né? Porque, na realidade, o número de casos, vocês já tiveram aula de epidemiologia, ele não é tão grande relacionado ao adulto, mas o impacto social é muito grande. Até porque é a doença que, quem mais mata por doença, dessa faixa etária, de 1 até os 19 anos, é câncer. Depois, quando a gente tira as doenças infectocontagiosas, é que ela aparece mais, né? Então, é preciso que a gente reforce sempre isso para que os médicos fiquem atentos. A extensão da doença são fatores que vão realmente trazer esse impacto na cura dos pacientes. Cuidado e ou percepção da doença pelos pais. A gente sabe que a mãe que está mais em casa, que não trabalha, ou que tem um nível intelectual um pouco melhor, às vezes nem tanto, viu? Isso também chega para a gente, mães, assim, bastante simples, e que ela traz para nós esse sentimento de correr atrás para fazer esse diagnóstico mais rápido. A distância do centro de tratamento e a eficiência do sistema de saúde. Isso aqui é uma das coisas que tem um impacto muito grande, porque a gente sabe que programar uma consulta, né? Isso demora e, às vezes, nós temos aqui relatos que são, assim, uma verdadeira via sacra, né? Um itinerário terapêutico que é de chorar, viu? Mas eu gostaria de que vocês passassem isso adiante, porque é uma realidade ainda muito ingrata para nós que fazemos oncologia pediátrica. Aqui, exatamente, trazendo um resumo de quem, a responsabilidade de quem, tá certo? Dentro dessa cadeia de cuidados para diagnóstico e tratamento. Então, o início biológico da doença, já sabemos que são doenças que são extremamente agressivas, né? Então, elas crescem muito rapidamente e, com isso, a importância da gente fazer o diagnóstico precoce é muito grande, porque tem um início biológico muito agressivo, mas a gente sabe que a possibilidade de cura é muito grande se a gente fizer o diagnóstico precoce. Então, de quem é a competência do tempo para o diagnóstico? Primeiro, a detecção dos sintomas. Depois, o primeiro contato com o médico. Depois, a avaliação pelo oncologista e até o fechamento, que é do diagnóstico do câncer. Entre a detecção dos sintomas ao primeiro contato médico, a gente coloca que é o paciente, mas não é só o paciente, paciente e família. Porque o paciente não vai chegar a fazer o primeiro contato médico se não for levado pela sua família. É isso, então, estamos falando aqui de criança e adolescente. Então, a gente precisa dessa família junto. Do primeiro contato até a avaliação pelo oncologista, isso aí é da competência da referência e contra referência. Falamos agora do sistema de saúde. Então, se a gente tem dificuldade de chegar, vamos saber, o primeiro contato foi feito com a atenção primária. Vamos aqui colocar. Mas até que a atenção primária consiga marcar essa consulta com o serviço, com o oncologista, como a gente quer, às vezes isso demora. Mas a gente vai mostrar qual é a realidade do nosso serviço. Porque agora vocês vão ter, e aliás, vocês já tiveram essa aula, porque vocês vão ter como encaminhar. Vocês vão saber, essa regulação no nosso serviço não tem. Então, fez a suspeição, nós temos o serviço aberto, que no final eu vou dar o meu contato para que vocês possam fazer isso. Então, referência para nós. Lógico que seguindo alguns critérios. Então, chegou o oncologista pediátrico, ele vai fazer o diagnóstico e o tratamento que é na atenção primária. Então, vocês veem aqui embaixo que do primeiro contato com o médico até o tratamento é da competência do atendimento médico e do sistema de saúde. Então, temos que ter essa referência e contra-referência toda redondinha, para que não haja nenhum atraso por conta desse sistema. E daí o tempo total para que você tenha o seu paciente detectado os sintomas, feito o seu tratamento, e aí a gente apostar que a gente vai poder aumentar esses índices de cura. Algumas ações que podem contribuir para o diagnóstico precoce. Como é que a gente pode fazer? Atuação efetiva na atenção básica, né? Levando essa questão da vigilância e promoção da saúde. Divulgação de informações aos profissionais e população, isso que a gente está fazendo aqui, porque esse curso ele se continua, todo ano ele vai ter, né? O programa de educação continuada pela estratégia de saúde da família, porque vocês, de posse dessas aulas gravadas, vocês podem programar, né? Não é porque capacitamos tal distrito e você vai deixar de fazer, não. Cria um sistema, sistematiza que essas aulas, elas sejam dadas anualmente, para que ninguém esqueça dessas orientações dadas aqui. Estretar a comunicação entre atenção primária e atenciária para agilizar o encaminhamento dos pacientes e organização da rede. É isso que nós estamos aqui propondo para vocês. Nós vamos oferecer o Centro de Oncrematologia Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz para receber todos esses pacientes que foram suspeitados depois que vocês fizerem a tarefinha de casa, que eu vou falar qual é essa tarefinha de casa. Mas, nas dificuldades, manda para nós. Liga, não fica com essa criança sem fazer esse diagnóstico precoce. Vocês se acham incluídos nessas ações? Eu acho que sim, tem tudo a ver com vocês. E o que é que falta para melhorar? Certamente, vocês vão me cobrar, que são os exames, que eu vou, na segunda parte da aula, eu vou mostrar para vocês alguns fluxogramas em que está aí, contemplados, hemograma, ultrassom, e às vezes até outros exames de imagem. Mas, é nessa parceria que a gente pode trazer o secretário de saúde para dentro e poder, o secretário de saúde, tanto do estado como do município, do Recife, para que a gente possa melhorar essa assistência. Nós apostamos. Volto a dizer, não são muitos casos, mas o impacto social é enorme. Bom, esses são os dois grandes grupos de tumores, câncer infantil juvenil. Então, nós temos dentro do grupo hematológico, ardeocemias e linfomas. E nos tumores sólidos, tumores de sistema nervoso central, que são os tumores cerebrais, os tumores abdominais, aí a gente tem neuroblastoma, hepatoblastoma, tumor de Vilmes, tumores ósseos e outros tumores de partenópolis. E aqui a gente vai falar para vocês de cada um desses sinais e sintomas no decorrer da nossa palestra, tá certo? Então, febre persistente e anemia, que pode ser uma infecção, mas pode ser uma leucemia ou linfoma, reflexo branquizado nos búzios. Bom, enfim, isso aqui são coisas que a gente vai falar no decorrer. Eu acho que não vale a pena a gente repetir tanto, porque tem algumas fotos e a gente, a medida que a gente for falando, a gente vai passando, a gente vai falando tudo isso. É só lembrar. Pode ser isso, mas pode ser aquilo. Não esquecer que o câncer existe. Parta do princípio que essa anamnese, ela tem que ser feita de forma investigativa. Não deixe passar. Eu acho que se quanto mais você se empodera e que você abraça essa causa, eu acho que a gente vai poder errar menos e a gente vai poder curar mais crianças. É uma responsabilidade de todo mundo. A primeira delas é essa. É a febre. Não é uma febre comum, gente. É uma febre persistente de causa indeterminada. Então, você pode dizer, mas pode ser uma virose. Pode, pode ser uma virose. Mas vamos ver o que é. Primeiro, fazer aquela anamnese. Então, deixa a mãe falar e depois você vai dentro da linha de câncer mesmo. O que existe mais além dessa febre? Segundo, examina essa criança criteriosamente. Às vezes, a gente tem relatos de crianças que vão ao consultório médico e o médico foca só naquela queixa. A enfermeira também, porque fazem essa triagem. Então, acho que a gente tem que sentar, a gente tem que coletar essa história com muito cuidado e fazer algumas perguntas. Uma delas, depois da febre, algum sangramento, barriguinha está crescendo, tem alguma queixa urinária. Enfim, a partir daí, examinar a criança. Então, depois de toda essa investigação, procurar também a investigação do estado vacinal dessa criança, se tem alguma coisa que tenha trazido essa criança à consulta, além daquilo que a mãe está relatando. Então, se existe sangramento, existem as leucemias, é a primeira que a gente vai pedir. Essa criança, por exemplo, tem uma leucemia, né? Ela tem sangramento de face e que pode já ir fechando o seu diagnóstico. Dorócea, associada a isso, né? Então, além da febre, sangramento, dorócea, no caso dos linfomes, e também as leucemias podem trazer, são a linfodendomagalias, né? Que são as adenopatias que podem ter cervical, no pescocinho, na axila, na virilha. E a palpação, vamos saber se tem baço e fígado palpável. Enfim, são situações que a gente se depara, né? Nós temos várias arboviroses aí, né? Que continuam existindo. Então, faz diagnóstico diferencial com as arboviroses, mas é importante que pense que pode ser câncer. Cefaleia, que pode estar associada ou não à vômito. Vejam só, os tumores de semanevocentral correspondem a 15% a 20% dos tumores pediátricos malignos. Então, ele compete muito com os linfomas, mas quantas crianças chegam, e para nós, com doença avançada, e quantos aqueles nem conseguiram chegar à atenção terciária? Porque é uma dor de cabeça e que vai agregando outros sinais e sintomas. Quando isso vai conseguir fazer o diagnóstico, já está numa fase bastante avançada. Por exemplo, esse tumor aqui é um tumor de fossa posterior. É mais fácil, porque é um tumor que tem um contexto sintomatológico grande, porque ele tem hipertensão intracraniana, que traz essa dor de cabeça. Ele tem ataxia, a criança fica com aquele estemorizinho fino, né? Faz um alargamento de base. Enfim, e a criança começa a fazer estrabismo, né? Por conta da compressão e da própria hipertensão intracraniana. Mas, mesmo assim, ainda chega com um estadio avançado. Mas, tem uma localização permitida, né? Para se fazer a cirurgia. Então, já facilita. Pior que eles estão em localizações, que dificilmente a cirurgia vai poder ser abordada. Então, complica mais a situação dessa criança. Chama atenção aqui para, simplesmente, mudança no comportamento. Criança que fica mais irritada, né? E, também, os professores que estão, muitos deles até com a criança o dia inteiro, nas creches e tudo mais. E, a criança começa a ter uma dificuldade no desempenho escolar. Então, são situações muito sutis, mas que precisa ser investigada. E, a gente, de novo, traz a questão da anamnese investigativa. Não é uma simples dor de cabeça. É uma dor de cabeça que vai, ela vai crescendo, vai, a criança vai ficando mais irritada. Queda do desempenho escolar. Então, tem todo esse contexto que vale a pena a gente levar em consideração. A adenomegalia, a gente falou antes, né? Então, é uma queixa frequente da criança. Porque a criança, tirando o neonato, né? Que você não palpa, porque não existe essa estimulação com antígenos, né? Porque a criança, então, nasce e ela não tem essa relação, né? Então, ela não tem, porque isso é uma reação em cadeia. Então, mas, é difícil a gente até dizer como é que você, quais são os critérios que você deve levar em consideração. Isso aqui não. É um caso aqui de uma criança com estadio bem avançado. É uma criança portadora de uniforme. Tem gânglio palpável em todas as cadeias. Tem uma hepatosplenomegalia. Isso jamais a gente quer que chegue. Isso é um uniforme. Mas, a gente tem situações de gânglios que estão ali, que terminam tendo... O desfecho é a biópsia. Mas, isso tem que ser compartilhado. Atenção primária, nós temos um ambulatório que recebemos essas crianças para fazer esse acompanhamento. Ou a gente também fazer as orientações. Também vem a questão de epidemiológica, por exemplo, doença da arranhadura do gato. Tuberculose. Então, faz diagnóstico diferencial. Mas, nós não podemos esquecer que o câncer, ele está aí envolvido, né? E que são doenças perfeitamente curáveis, como é o caso do linfoma. A leucemia também. Então, a adenomegalia auricular posterior, supraclavicular e epitrogliana são sempre consideradas anormais. E merecem uma atenção mais detalhada. Então, os gânglios, geralmente, eles são em dolor. Porque, quando ele tem uma infecção associada, principalmente infecção bacteriana, eles são bastante dolorosos. Geralmente, eles são firmes. São fixos aos planos profundos. E tem uma superfície irregular. Isso em linhas gerais. Não é uma receita de bolo. Mas, deixo aqui a dica. Mas, é preciso... A recomendação que a gente dá é que siga até o desfecho completo do desaparecimento desses gânglios. Se não desaparece, a indicação de biópsia já está formalizada. Tá certo? Então, se precisar de ajuda, estamos aqui. Sangramentos espontâneos. Então, essa carinha dessa criança, né? A gente já vê que é uma criança criticamente doente, né? Esse é um caso de neuroblastoma. O neuroblastoma é um tumor de sistema nervoso simpático, como eu falei. Mas, ele... Mais de 50% ele se localiza na suprarenal. E é um tumor que cresce insidiosamente. Então, essa criança já tem um neuroblastoma estadio 4. Vocês veem, tem doença na calota craniana, disseminação óssea. Então, esse é um tipo de síndrome que dá esse sangramento periorbitário. Mas, o sangramento depende... Principalmente, essas crianças... Essas doenças que infiltram a édula óssea, que faz sangramento para todos os locais. Pé, gengiva, narina, urina, pálpebra, enfim. E o carro-chefe são as leucemias e depois o neuroblastoma. Mas, existem outros tumores que podem também fazer isso. Mas, essas duas são as mais... Aparecem mais. Tá? Então, o contexto, o hemograma, ele já vai ajudar muito. Muitos desses... A leucemia, ela é diagnosticada pelo hemograma e fechado o diagnóstico com o mielograma. E o neuroblastoma também. A gente, às vezes, dispensa uma biópsia, né? Porque já existe a infiltração da medula óssea e pode ser feito o diagnóstico através da medula óssea, tá? Protrusão do globo ocular, que é o deslocamento desse globo. Também, olha, tem muita gente que deixa passar isso. Porque você tem aqui tumores sólidos malignos, que são os sarcomas, né? As estiocitoses também. E a leucemia mieloide aguda, que a gente tem uma massa de célula retroorbitária que a gente chama de cloroma. Mas não esqueçam, isso aqui, por exemplo, é um atendimento em emergência pediátrica. Porque isso faz diagnóstico diferencial com celulite de óptica. Ainda bem que esses pacientes, eles devem ser conduzidos com antibiótico-terapia parenteral. Mas não esquecer, porque uma ultrassonografia já vai ajudar. E se for uma leucemia, um hemograma já vai poder ajudar muito a fechar esse diagnóstico. Então, pode ser uma célula ulida, mas pode ser um tumor sólido maligno, pode ser uma leucemia mieloide aguda, tá bom? Então, é importante que vocês fiquem atentos. Esse é um outro tipo de tumor que, aqui no nosso serviço, é uma referência. Nós recebemos bastante retinoblastoma. Mas, infelizmente, ainda chega muito avançado, gente. Porque isso aqui que vocês estão vendo, essa foto bonitinho desse olho de gato, isso não é doença precoce, não. Isso já é doença avançada. Provavelmente, é muito possível que essa criança já tenha uma criança além do olho. Então, é esse origem de resto embrionário da retina, né? E o sinal mais importante é esse daqui. Ou, às vezes, a mãe chega dizendo pra nós que existe um brilho estranho no olho da criança. 30% dos casos, eles são bilaterais. E existe, em sendo bilateral, existem duas mutações, uma somática e uma germinal. Então, se houve a germinal, foi durante, foi na fase embrionária. Então, essa criança já nasceu com a doença, tá? Então, vamos, mesmo o teste do olhinho que tem sido feito aí, às vezes, nem todas as crianças têm acesso a esse teste do olhinho. E que podem também deixar de fazer esse diagnóstico precoce. Então, acreditem sempre nessa queixa da mãe que ela traz, a criança, pra fazer a sua consulta, né? Então, na realidade, valorizemos, porque isso aqui já não é mais uma doença tão precoce. Então, a fundoscopia é o exame importante, porque é o oftalmologista que vai fazer a fundoscopia, de preferência, com sedação, porque, em sendo muito pequenininho, isso dificulta muito. E, além disso, uma ultrassonografia desse local, porque traz algumas informações que são importantes pra fechar o diagnóstico. Então, fazer o diagnóstico precoce e preservar a visão é tudo que a gente quer. Quantas das nossas crianças são mutiladas? Quando ou chegam com doenças já, com invasão do sistema nervoso central. Então, o líquor, que é o líquido que banha o cérebro, já é contaminado. Então, a chance de cura é perto de zero, quando isso acontece. Então, vamos prestar mais atenção nas nossas crianças que trazem essa informação, tá bom? Dois músculos que elétricas permanentes progressivas. Olha, isso é um assunto, assim, que dor do crescimento, né? Então, não vamos valorizar, vamos valorizar, desde que seja uma coisa permanente, veja aqui, permanente e progressiva. Nós temos os tumores ossos, eu já falei pra vocês, os sarcoma é um deles que atinge a faixa etária de adolescente. Não estão assim. Então, chega sempre uma história de que sofreu um trauma, estava jogando, levou uma pancada, e aquilo ali, depois, essa dor vai se intensificando, o paciente começa, a criança começa a claudicar, puxar a perna, e a mãe pergunta, o que foi isso? Olha, isso aqui foi uma pancada, a mãe vai passando, vai passando. Não, tem que chamar, tem... O raio-x é padrão ouro. Você pode fazer um diagnóstico já através do raio-x. Não precisamos ir muito adiante. Lógico que a ressonância magnética, ela vai dar detalhes muito mais importantes. Mas isso aqui, por exemplo, é um raio-x, você vê, olha, existe imagem de osso invadindo o partimônio, um tumor enorme. E aí, você pode até curar esse paciente, mas você vai fazer uma mutilação, e esse paciente quase sempre, eles chegam pra nós já com doença pulmonar. Então, faz a quimioterapia e resseca esse nódulo de pulmonar, vai ressecando, enfim. É muito mais doloroso e a chance de cura é muito menor. O outro tumor é o sarcoma de Iwing, que tem um contexto muito mais agressivo, muito mais disseminado, faz diagnóstico diferencial com as leucemias, né? Porque também infiltra a medula óssea, mas também diagnosticado precocemente tem chance de cura grande. Então, a gente aqui, são doenças malignas que infiltram a medula óssea também, que também tem um contexto desse. A febre geralmente está associada a esses tumores, então vamos ficar atentos. Tem muitas informações aí que vocês podem filtrar, pra que vocês possam fazer esse diagnóstico mais precocemente, tá? A anemia também, quase sempre ela está presente nos tumores, né? Mas geralmente ela não vem só. Então, a gente sabe que existe, principalmente quando existe infiltração de medula óssea. Então, ela pode estar combinada a queda de leucócitos, ou aumento, né? A queda de plaquetas, e que a gente vê isso muito mais intenso nas leucemias, nos tumores sólidos malignos. Aqui é uma foto de uma criança com sangramento de mucosa e uma hipertrofia de gengiva. Isso é um tipo de leucemia que traz também esse tipo de comprometimento, tá? Então, vamos ficar atentos. Eu tinha falado lá no início sobre as malformações, pronto. Aqui nós temos a hipertrofia corpórea e anirídea. Aqui eu estou mostrando uma hipertrofia corpórea. Anirídea é a ausência da íris, que a gente precisa rastrear até 5, 8 anos. Nesse caso aqui da hipertrofia corpórea, está associada a tumor de Vilmes. É aquele tumor que tem uma curabilidade muito alta, que são os tumores renais. E a gente rastreia até mais ou menos uns 5, 8 anos. Então, você vê que essa criança tem uma hipertrofia, né? Uma macroglossia. Então, não falo sério. Então, são crianças que chamam a atenção e a gente precisa rastrear. Uma outra doença que a gente também, que não está associada a essas malformações, é a neurofibromatose. Quantas crianças nós acompanhamos aqui com neurofibromatose? E precisa ser acompanhada, porque elas podem, no desenvolvimento, no seu desenvolvimento, ter sarcomas ou outro tipo de patologia de câncer, tá? Então, vale a pena também fazer esse rastreamento e esse acompanhamento. Isso também é uma coisa importante, gente. Eu sei que vocês devem receber quantas crianças com queixas de otite crônica. Então, é uma otorgia crônica. Mas a gente não pode esquecer que existem tumores do ouvido que vão destruir o temporal e elas começam a trazer essa otorréia. Por exemplo, os sarcomas e a esteocitose é um tipo de doença de evolução bastante crônica e que é preciso chamar a atenção de vocês, porque um raio-x ou uma tomografia já vai evidenciar lesões líticas, né? E que já sinaliza que existe um pertúdio, que existe um canal aberto para que isso não cicatrize. e faz um diagnóstico diferencial com as otites crônicas, tá? As dores abdominais, eu sempre acho que é uma caixa de segredos. A gente tem muita dificuldade, porque o abdômen é uma caixa de segredos mesmo. Porque o câncer não dói. Dói. Por que que dói? Dói porque comprime, porque necrosa, porque existe sangramento do tumor. Então, a dor é insuportável. A dor é insuportável. Quais os tumores mais frequentes que a gente tem aí? Tumor de Vilma, Neuroblastoma e o linfoma. Tem um tipo de linfoma, que é o linfoma de Burkitt, que tem um crescimento altíssimo. Ele nasce da placa de paia, né? E ele tem esse comportamento de dor insuportável. Então, vamos... A gente sempre pensa, não, é parasitose. Vamos pensar que é parasitose ou outro tipo de patologia benigna. Mas não vamos esquecer que pode ser uma doença maligna se instalando aí nessa barriguinha, tá bom? Isso aqui também foi um caso que chegou pra nós. Graças a Deus, nunca mais nós tivemos uma coisa desse tipo. É um tumor... É um sarcoma, que é curável. É um sarcoma botrioide. Ele é próprio do gênero urinário, mas ninguém merece chegar a tanto. Vocês veem que parece um cachinho de uvas, né? E essa era uma criança que chegou pra nós. A mãe, quase que nós não conseguíamos examinar, mas faz diagnóstico diferencial com tumores vasculares, né? Mas é muito importante. Vocês aí, eu chamo a atenção, porque quase sempre a gente não chega a fazer esses exames nessa localização, né? Então, mas chegando a essa queixa, nós temos que procurar identificar o que é que tem por trás disso aí. Também a questão de corpo estranho, porque a criança pode fazer isso, né? E no fim, não com essa imagem, né? Seria só um sangramento, um corrimento sanguinolento, tá? Mas é uma coisa rara, mas acontece. E o que eu quero pontuar é que é um tumor bastante curável. É, tosse relacionada à dispineia. Existem linfomas que eles levam a esse alargamento de mediastina. Às vezes, inclusive, com dificuldade muito grande de fazer diagnóstico, porque não existem gângulos periféricos. Os gângulos que estão hipertrofiados são nessa localização. É considerado uma emergência oncológica, porque a criança faz um assínio de compressão da veia cava e, às vezes, a gente, pelas imagens, nós estamos autorizados a tentar reduzir um pouco esse tumor, porque, como a gente falou anteriormente, tantas leucemias como os linfomas, eles respondem bem ao corticoide e você faz, tenta 24 horas, isso não vai prejudicar, ou 48 horas prejudicar o diagnóstico. Pelo contrário, o paciente precisa ser salvo por alguma medicação, né? Se não tiver, principalmente, se não tiver infiltração de medula óssea, você só tem, está diante de uma massa, então tem que se fazer alguma coisa para salvar essa criança, tá? O tumor de ser germinativa também, mas tem uma velocidade de crescimento menor. O mais grave são as leucemias e os linfomas, tá? Concluindo a nossa primeira parte, eu quero deixar algumas recomendações aqui a vocês. Então, vocês que são profissionais de saúde, devem estar sempre atentos ao diagnóstico precoce. Desmistificar, por favor, câncer na infância não é igual a morte, só precisa que nós nos unamos para que a gente possa melhorar esses resultados. A sobrevida depende da localização do tumor, da biologia do tumor, né? Porque a gente já disse, geralmente são tumores bastante indiferenciados, eles crescem muito rápido, do estado da doença ao diagnóstico, né? Então, vamos tentar deflagrar, flagrar essa doença no início, para que a gente possa curar mais, né? E Dixon e outros autores, eles relatam, vejam que recomendações bacanas. Frequentemente, os pais insistem com os médicos para procederem com maiores investigações. Lembra do feeling? Do feeling da mãe? Então, tá aqui. E ele diz, não há nada errado com seus filhos, vão até os fins, os finalmente, gente, não se rendam facilmente, façam o seu papel até onde não der mais. Então, a gente sugere para vocês, procurado pelos pais, escolhido a anamnese, examinado a criança, mesmo que não tenha encontrado nada de errado, deixe sempre em aberto, no retorno, caso seja necessário. Nunca dê por encerrado. Veja que legal. Sempre leve a sério as queixas dos pais, que embora não saiba o que está acontecendo, sabe que seu filho não está bem. Encaminhar a criança com suspeita de diagnóstico de câncer para avaliação por um pediatra ou pai no serviço especializado. Vocês podem fazer a suspeição, mas se vocês não são obrigados, na verdade, não é para vocês fazerem o diagnóstico, mas a suspeição é de vocês. Essa é a atribuição da atenção primária, tá? Tenha cuidado ao dizer à família que não há nada de errado com o seu filho. Muito cuidado. Nós não somos donos da verdade. Lidar com medo do diagnóstico com tabu do câncer é complicado, mas é isso que a gente tem que fazer. Desmistificar. Peça ajuda a um outro colega, caso tenha dúvida.